Dá tempo, meu diretor do Recado do Telespectador, que por favor, enche o telão. Boa tarde, Nico. O seu programa é nota mil. Nico, manda um abraço para o meu esposo Adriano, para a tia Neza do Indaiá e para o meu cunhado José João. Um abraço para todos. Aqui é a Paulinha de Teflatone, Paula Guedes. A ele aí, ó. É o Adriano. Ele tá de boa ali. E tava movimentado lá o cenário onde ele tá, hein. Ó. Boa tarde, Nico. Aqui é o Arthur de Parque das Águas, em Patinga. Vai, um abraço pra você. Obrigado, Arthur. E manda um abraço pro meu avô Edmar e minha avó Anaí. Boa semana pra vocês. Estamos juntos no Balão Geral. Juntos, misturados e abençoados. Ele usou o avatar da Sirlene lá. Eu tava com a cara fechada por quê aqui, Lamonier? Tava bravo? Não, é porque o rapaz tava me dando um rapaz que tava olhando pra mim assim. É, ué. É. Tá falando de avô aqui. O Henrique foi lá em casa esse fim de semana. Meu avô não tava lá. Aí não viu o Henrique. Alô, Rico. Boa tarde, Nico. Sou o Eunice Castro de Teufla Antônio Centro. Gostaria de te pedir pra mandar um alô pra mim. É? Pode pedir, ué. Já pediu, né? Pois hoje é o meu aniversário. Ah, aí sim, ó. Aniversário da Eunice. Um beijo pra ela. Seu programa é mil e sua equipe é maravilhosa. Muito obrigado por vocês existirem. Parabéns, viu, Eunice. Eunice, felicidade pra você. Próxima! Boa tarde, Nico Mendes. Feliz. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo jóia. Comigo que está tudo bem, graças a Deus. Manda um abraço pra mim e meu esposo Wellington. Estamos aqui ligadinhos no Melhor Jornal do Brasil. Nico Mendes, manda um abraço pra mim. Pois hoje estou completando 50 anos de vida. Nem parece. 50 anos. Eu também já fiz 50 anos. É, ué. Um abraço pra todos do BG. Vocês são nota mil. Um beijo pra Marluz. 50 anos. Nico, manda um beijo pra minha mãe, Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Ah! Ela assiste seu programa todos os dias. Sou Andresa do Rio de Janeiro. Falou comigo lá na live, no Instagram, né? É, a mamãe dela aí, ó. Toda, toda. Lá do Mãe de Deus, Dona Maria de Fátima. Não me abandone. E a filhona que tá lá no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Um beijo pra você, Andresa.